E ae, meus parceiros! Sejam bem-vindos... Oooooopa! Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui no meu canal, BrulaGames. E se você não tá inscrito, meu parceiro, a gente convida a se inscrever humildemente rápido e rapidamente humilde. Bem rápido, tem que falar tudo bem rápido logo, porque hoje o vídeo promete. Talvez, não tenho certeza, mas talvez seja o último episódio da nossa série. Ou não, porque eu não conheço esse jogo do final. Como que eu vou saber? Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não... Fiquem ligados aí, prepara a pipoquinha, prepara o refrigerante, um suco de laranja para relaxar e assistir esse videozão. Então, já conta com o vosso like, o vosso compartilhamento. Bati aqui, foi mal de novo. Esse negócio aqui é novo para mim, mas deixa o likezão aí. Comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer. Se você quer outras séries aqui no canal, dependo de vocês. Então, me ajuda aí. Comenta aqui embaixo, fechou? Solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Nem lembro que lugar é esse aqui. Ah, do gordão ainda. Será que vamos enfrentar o boss? Essa parte aqui eu não lembro de ter jogado. Ah, foi que bugou a câmera. Beleza, galera. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. Então... Eu não sei nem se eu quero ver essa parte. Se eu quero ver essa parte, vocês vão ver de novo. Dane-se. A gente entrou dentro de um... Defunto, mano. Mano, a gente está literalmente num necrotério, velho. Que nojo. E que bizarro. Cheio de morto aqui. Mano, o que é isso aqui dentro da pia, velho? Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber o que é isso aqui dentro da pia. Mano, isso aqui não é tripa, não, né, velho? Meu Deus do céu. Que nojo, cara. Zígul está ficando bizarro. De verdade. Está ficando macabro. Macabrinho. Eu não sei lá. Se esse bicho me agarra, mano Cê é louco Vamos, milagre Moragre do caramba É aqui mesmo, né Vai Usa a chave, idiota Porra Usa a chave Desgrama Ele tá zoando com a minha cara, né, galera Não é possível um negócio desse, não, velho Hum Galera, sabe aquela leve sensação Que isso aqui vai levantar tudinho e vai me atacar? Só uma leve sensação assim, sabe? Bem de leve Tá, agora é pra subir aqui, beleza Tem que ir pra onde? Lá em cima, entendi Vai, meu anjo Sobe Vai, meu anjo Você tem que subir, cara Pera Pera, não tenho ideia do que tem que fazer aqui, não Ah, beleza Ele só não quis pisar ali naquela gaveta Fresco É fresco Esse boneco, eu já vi que ele é fresco Bora Sobe lá, escadita Vem, mamô Mano, eu quero entender ainda Não sei se o final da história vai explicar Mas por que eles são tão pequenininhos, tá ligado? Meu Deus do céu, Jesus O que é aquilo ali? O balóia tá de volta O gordão do parkour Nossa, onde o bagulho tá aqui em cima, galera? É eu apontando pra câmera, vocês vão ver muito Olha agora Como que nós iremos chegar lá daquele lado, velho? Ai, meu Deus do céu Agora não quero nem descobrir, velho As coisas aqui embaixo, galera Não sei Eu pedi Ah, entendi Eu tô lá esperando um mês Vai, sobe Sobe, imbecil, boneco Boneco idiota, sobe Caraca, velho, que susto, galera, não viu aqui Animal, tá louco? Como que esse satanás viu? Bora, 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 bora Pra que agredir, irmão? Caraca, doido Bora, 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 bora O boneco é mau parkureiro e eu não Agora, galera Corre rápido, boneco Para de patinar, diabo Passou muito perto Vai, bora, bora, bora Vai, bora, 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 bora Gordo, você fica no teto Você não fica no chão, não Mano do céu, mano do céu Coloca, 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 coloca Vai, fecha, fecha, fecha Vai incinerar o cara A gente ensinarou um cara velho do céu! Mano... A gente ensinarou um cara velho do céu! Se matou! Não era pra entrar lá, não! Velho, eu tô em choque, mano! Amei, né, meu filho? Galera, eu tô em choque, galera! Real em choque! O que que tá acontecendo? Real em choque, mano! A gente ensinarou o gordo velho, o gordão! Mano, eu não tava esperando por isso, velho! Eu gravou um filme, ó, bonitinho, acontece isso! Cê é louco! Meu Deus do céu! Que doença! Caraca! A gente vai embora desse asilo aqui, velho! Acho que é isso mesmo! O boneco é burro também! O que que tá fazendo? Ufa! Tamo livre, galera! Mas que... Que bagulho bizarro foi esse? Jesus! Vambora! Não quero nem saber! Vambora! Basta de bizarrice! Cê é louco! Não quero nem ver! Mano, eu não quero nem ver o que que é aquilo que tava caindo ali! Eu não quero nem ver! É engraçado que a gente sai entrando na casa dos outros, né? Pá, mano! Isso aqui a gente enforcada não é não, né? Tá indo atrás? Não! Mano, eu não sei se ele tá abrindo ali, não! Vou me arrepender de estar seguindo pra cá? Vou! Ah, que delícia, cara! Deixa de ser doente, moleque! Caraca, a gente é mau parkureiro, né, mano? Ah, pelo menos a música é amigável, ó! E aí, esse maluco pervertido, velho! O que ele tá vendo? Ah não, o povo aqui é meio louco da cabeça, acho que é coisinha de pé, né? Os caras não estão assistindo televisão dentro do banheiro não, né? O cara aqui é viciado, hein, pô. Só um pouquinho. Opa. Vamos daqui, ali da porta. Louco. E a porta aqui? Dane-se. Saquei, saquei. Já entendi, Gil. Eu disse que eu tinha entendido? A primeira vez que a gente passou ali, eu falei, já captei, já captei, já captei. Mano, eu acho muito louco esses jogos de escalar assim, mano. É muito legal. As mecânicas de escalar acham muito da hora. Putz, agora eu vou ter que enfrentar algum bicho sozinho. Pra pegar a chave que se dói aí. Obrigado. Ah. Até que foi fácil. Foi fácil, foi fácil, foi fácil, foi fácil. Olha, essa vez abriu cedo, sua mula. Besta-fera. Estou subindo aqui, cara. Tem nada interessante aqui, bora. Bora. Tá, o que que acontece? Nada. Você agachou. Vem. Vem, moleque. Mas não é pra pegar o elevador, não é, não? Vamos aqui. Vamos lá. Definitivamente eu não entendi nada. Ah, a gente apertou aqui e aconteceu o quê? Ah, não sei se esse jogo tá me zoando, tá me trollando, mas o que tá acontecendo não? Ah, entendi, galera, entendi, entendi, ah, agora eu entendi. Agora eu entendi, galera. Mentira, eu vi no YouTube, entendi, bosta nenhuma. Eu tava aqui um tempão sem saber o que eu fazia, falei, não, vou ter que apelar, desculpa. Foi mal, apelei. Faz aqui, ó. Bora, bora, bora. Mano, que lugar bonito, né? Quer dizer, bonito não, né? Isso aí tá longe de ser bonito, já sei que eu vou ter o que fazer. Tem que escalar o bagulho, né? Nem tentei abrir a porta, já escalei direto. Só por causa do Kizami Hoshigaki. Tem ninguém também. Não, 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 não. É, galera, não era pra fazer muita coisa ali, não, né? Mas, porris. Porris! Porris! Segura aí, meu filho. É sério que você vai fazer pular, mano? Bora. Se ele disse, então vamos. Vamos. Conseguimos. Vamos embora, vamos embora. Mano, no final do game os caras vão estar tudo bombadão, velho. De tanto que... De tanto que esse maluco escala os bagulhos. Quase morre com o bagulho caindo no coco. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos encontrar os bizarros. Vai, 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 tá tudo desmoronando, vai. Vai, 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 tá tudo desmoronando, vai. Vai, boneco. Meu Deus, não é pra levantar, cara? Ah, tá. Eu achei que eu tinha morrido. Eu falei, era pra eu fazer o quê? Meu amigo! Caraca, ele não morreu, velho. Me enxergar. Ah, perdi minha lanterna, pelo que eu entendi. Vamos embora. Caraca, velho. Quase perdi meu amigo, velho. Vamos embora, vamos ver o que tem aqui. Um bagulho de patinha. Tá, eu vou levar o carrinho, então. Se eu levar alguma coisa aí. Começou essas brisas de novo, velho. Não, não, não. Tchik, 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 tchik. Palhaçada. Eu quero entender o que acontece com esse moleque. Toda vez que ele vê a televisão, ele fica louco. Aí ele começa a andar aí como era lente. Isso é droga. Já entendi tudo. O uso de drogas, é... Daí faz... Acontece sem o cérebro. A pessoa fica louca. Consegui. Agora eu consigo. A gente não tinha conseguido... Conseguindo. Conseguindo. Abrir a porta. Acho que não tá certo. Ih, mano. Tá barrado. Tô todo arrepiado, velho. Sei lá quem é aquele moço ali, velho. Eita, o moço tá vindo, cara. Levanta, levanta, levanta. O moço tá vindo, levanta. Olha esse moleque que tá possuído, velho. Falei. Ih, a moça do chamado. Ferrou, garibildo. Ferrou, ferrou. Caraca, mano. Morri. Morri. O grandão é fenomenal, velho. Olha isso. É o Slender, mano. Olha, eu consigo uma distância boa dele. Falou, grandão. Não tem dia pra esconder aqui. Como que ele abaixou ali, velho? Isso aqui é... Tá maluco? Quer me matar? Tá, vai logo. Acontece um bagulho rápido aí, velho. Uma animação demorada, tio. Tá, eu não faço ideia porque que o moleque entrou ali e abaixou. Quer um lanche? Pega um lanche aí, ó. Pô, mano. Como que eu fujo desse cara? Acho que eu tenho que correr por debaixo da cama. Isso que é isso. Esse grandão não me deixa, velho. Sai do meu peixe, velho. Não, não tem isso, vai. Ih, tem nada a ver se pôr no local aí. Mas, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu sei que tá muito bom, mas a gente tá muito próximo do fim. Agora eu sei que a gente tá muito próximo do fim. Mas vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês querem a continuação e a última parte dessa série que a gente fez aí, que a gente já tá há um bom tempo gravando essa série, deixa o likezão aí embaixo. Comenta aí. Queremos o final. Queremos o final. Então, é isso aí. Tamo junto. Até uma próxima. E um grande abraço. Falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí